Shoei, shoei, até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante, excitante, um bocado de gê Amaldiçoei o dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Cantei, cantei, como é cruel cantar assim E num estante de ilusão, tive pelo salão A casuar de mim, não me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar Cantei, cantei Nem sei como eu cantava assim Só sei que todo carro paré Me amaldiu de pé Quando cheguei ao fim Mas não Pissei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vai voltar, vai voltar, vai voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E os homens lábios indo-lhes Bêbados e febris A se rasgar por mim E os homens lábios indo-lhes Bêbados e febris 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 Obrigada.